A festa que aguardava, uma vez não se passava Imaginando-te tudo, sem ligar pro mundo As coisas aconteciam na sua mente e na minha Dizendo o que fariam com besteiras e sorrisos A gente se atrapalhava com sentimentos e palavras Era difícil compreender, sou estranho de entender Apareciam desculpas pra acabar com o rima Sem motivo ou culpa pra terminar o dia Estamos inseguros em cima de um muro Parecia paixão, sem motivo ou razão Não sabia o que era, nem o que me espera Sabia sobre o tempo, então ia dar um jeito A gente tinha medo do desconhecido Não sabia o que viria e não aproveitava o dia Eu ficava sem graça com as suas declarações Nós pareciam falsas, então deixava pra ler depois Estamos inseguros em cima de um muro Parecia paixão, sem motivo ou razão Não sabia o que era, nem o que me espera Sabia sobre o tempo, então ia dar um jeito Estão inseguros em cima de um nome Estão inseguros em cima de um mundo Parecia paixão, sem motivo ou razão Não sabia o que era, nem o que me espera Sabia sobre o tempo, então ia dar um jeito Estávamos em seguros, em cima de um muro Parecia paixão, sem motivo ou razão Não sabia o que era, nem o que me espera Sabia sobre o tempo, então ia dar um jeito Tidak! 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 Obrigado.